Presidente, os deputados Betão e Leninha. Declaro aberta a segunda reunião extraordinária da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social da quarta sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura. Presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada, solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. O FIS, deputado Dalmo Ribeiro, e-mails recebidos, ah não, deputado Dalmo Ribeiro, encaminhando carta da presidenta do Conselho Regional de Psicologia, senhora Lourdes Machado, e-mails recebidos do falho com as comissões da senhora Maria José de Assis Madeira, do senhor Sérgio Venturelli, e ainda ofícios da senhora Luciana Viana de Salles Drummond, da CEPLAI, do senhor Gustavo Miano, diretor da Vale, Reinaldo Passanese, da CEMIG, Marcos Monte, secretário do Ministério da Agricultura, João Carlos Gontilho, superintendente regional do Ministério da Economia, e Eduardo Sampaio Marques, chefe de gabinete do Ministério da Agricultura, todos prestando informações relativas aos requerimentos apresentados por essa comissão. O presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, todas tramitando em turno único, das quais o presidente da comissão, deputado Celino Sintrossel, designou como relator os deputados mencionados a seguir. Projetos de leis 2.407, 2015, 1.438, 1.648, 2.074, 2020 e 2.424, 2021. Deputado André Quintão. Projetos de leis 2.961, 2.977, 3.206, 3.237, 3.259, deputado Betão. Informa ainda que o presidente da comissão avocou para si a relatoria dos PLs 706-2019, 2.745, 3.264, 3.293, 2020 e 3.320, 2021. Passa-se a primeira fase da ordem do dia e compreende a discussão, votação de parecer e sua proposição e sujeito de apreciação de plenário PL 3.540, 2016, em turno único da autoria do deputado Fábio Avelar de Oliveira, que institui o dia do sapateiro. Como relator da matéria, passo a emitir parecer. Proposição em análise e viso de instituir o dia do sapateiro a ser comemorada normalmente 25 de outubro. Segundo o autor, a data foi escolhida por ser o dia em que se homenageia os santos patronos da classe. A profissão de sapateiros está inscrita na classificação brasileira de ocupações sob os códigos 768310, 768320, que engloba os profissionais que cortam, montam, costuram e realizam acabamento em calçados. Instituir um dia estadual para os sapateiros pode contribuir para manter na pauta os problemas enfrentados por essa categoria e, dessa forma, abrir possibilidade para a sua resolução. A demais medida seria em homenagem a esses profissionais que desempenham relevante papel para a coletividade, conforme ressalta o próprio autor da iniciativa. Julgamos, portanto, que a proposição merece ser aprovada. Bem fácil do exposto, soma-se pela aprovação do PL 3.540-2016. E esse é o parecer em discussão, parecer em certa discussão, em votação. Os deputados que desejam votar e a deputada, contrariamente, manifestem-se pelo microfone. Como não há manifestação, esse presidente declara aprovado o projeto. Então, vamos lá para a segunda fase da hora do dia. Compreendido a decisão e votação de proposições que dispenso apreciação do plenário. Nós faremos a votação 1 a 1, PL 2.407, 2015. Declara de utilidade pública, Associação Alegreite, com sede no município de Inhapim, autor Rosângela Reis, relator André Quintão. Aparecer pela aprovação. Em votação, senhores deputados, que aprovam e permaneçam como se conta, aprovado. PL 1.648, 2020. Turno único. Declara de utilidade pública o Conselho Comunitar de Pitombeiras, com sede no município de Urucuí. Autor, deputado Tadeu Martins Leite, parecer pela aprovação. Relator, deputado André Quintão. Seus deputados, em discussão, e cese a discussão, em votação. Seus deputados, que aprovam e permaneçam como se conta, aprovado. Bem, então vamos fazer aqui, voltando, instruído aqui, que tem que ser pela votação nominal. Então, PL 2.407, deputada Rosângela Reis, parecer pela aprovação. Como vota a deputada Leninha? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Betão? Favorável. Este deputado vota sim, aprovado o projeto. PL 1648-2020, declara de utilidade público o Conselho Comunitar de Pitombeiras, com sede no município de Urucuí. Autor, deputado Tadeu Martins Leite, parecer pela aprovação. Relator, deputado André Quintão. Como vota a deputada Leninha? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Betão? Favorável, presidente. Este deputado vota também favorável. Aprovado o projeto. Projeto de lei 2074-2020, declara de utilidade pública a Associação Cantinho dos Idosos Paraíso, com sede no município de Santana do Paraíso. Autor, deputado Rosângela Reis, situação parecer pela aprovação. Relator, deputado André Quintão. Em discussão, encerra a discussão e votação. Como vota a deputada Leninha? Sim, de acordo. Deputado Betão. Favorável. Esse deputado também vota com o relator. Aprovado o projeto. Projeto de lei 2745-2021, declara de utilidade pública a Associação União Rural de Pedro Leopoldo, com sede no município de Pedro Leopoldo. Autoria, deputado Zé Guilherme, parecer pela aprovação. Relator, deputado Celino de Sintrocel. Em discussão, encerra essa discussão. Em votação, senhores deputados, que aprovam e permaneçam como se encontra aprovado. É, como vota a deputada Leninha? Sim, presidente. Como vota, deputado Betão? Favorável, presidente. Com o relator, deputado André Quintão, aprovado. PL 3293-2021, que declara de utilidade pública a Associação Municipal de Assistência Social de Mateus Leme, Leme, com sede no município de Mateus Leme, de Autoria, deputado Gustavo Aladares. O relator da matéria, deputado Celino de Sintrocel, opina pela aprovação do projeto com a emenda número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o projeto encerra essa discussão. Em votação, o projeto de lei pelo processo nominal salva a emenda número 1 da CCJ. Como vota o deputado Betão? Favorável, presidente. Como vota a deputada Leninha? Voto sim, presidente. Esse deputado vota sim, aprovado o projeto. Agora, em votação, a emenda número 1. Como vota a deputada Leninha? Voto sim. Deputado Betão? Favorável. Deputado André Quintão, vota sim, aprovada a emenda número 1. Projeto já aprovado, com a emenda número 1 também aprovada. Projeto de lei 3.320 de 2021, declara de utilidade pública Associação Comunitária do Povoado de Poço, com sede no município de Espinosa, autor, deputado Tadeu Martins Leite, parecer pela aprovação, relator, Celino de Sintrocel. Em discussão, encerra essa discussão. Em votação, como vota a deputada Leninha? Sim, presidente. Como vota o deputado Betão? Favorável. Deputado André, que então vota com o relator, então está aprovado o PL 3.320 de 2021. Indago aos deputados, se podemos votar os requerimentos numerados em bloco, podendo o deputado destacar matéria de seu interesse. Ok, deputado Betão, ok, deputado Leninha, ok, deputado André, então vamos fazer a votação em bloco, com a possibilidade do destaque. Requerimento 10.157. 2021, autor, deputado Jean Freire, requer seja encaminhado ao governo do Estado, pedido de providências para que edite normas com vista, concessão de isenção total das tarifas de água, esgoto e energia elétrica aos consumidores residenciais, industriais e comerciais de municípios atingidos pelas fortes chuvas na região de Jequitião e Mucuri, conforme previsto na Lei 23.797, de janeiro de 2021. Requerimento do doutor Jean Freire, solicita à Secretaria de Estado da Fazenda, pedido de providência para que edite decreto com a finalidade de conceder benefício fiscal referente ao imposto sobre operações relativas por circulação de mercadorias e prestação de serviço, de transporte em termos de palcomunicação e CMS, como suspensão da cobrança do imposto de multa ou juros decorrentes de eventuais atrasos do contribuinte se atingidos pelas chuvas no Jequitião e Mucuri, em dezembro de 2021. Esse é o requerimento 10.159. Requerimento 10.478.2022, deputado Jean Freire, encaminhado ao Ministério Público e Trabalho, fora a radicação do trabalho infantil e Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente, pedido de providência seja adotado as medidas de fiscalização com vistas, averiguação e adoção de medidas cabíveis em relação à denúncia de que crianças estariam trabalhando para tapar buraco na BR-367, em trecho localizado seja Itacoarau. Requerimento 10.488.2022, Comissão de Defesa do Consumidor e Contribuinte, requer seja encaminhada a Copaz e Arçai, pedido de providência para isentar da cobrança do serviço de saneamento as residências que foram atingidas pelas chuvas, comprovando danos materiais decorrentes nos municípios da região metropolitana de BH. requerimento 10.489, requerimento 10.489, da Comissão de Defesa do Consumidor, pedido de providência as ACMIG para isentar do serviço, a cobrança do serviço de energia elétrica a residência que foram atingidas pelas chuvas, comprovando danos materiais decorrentes nos municípios da região metropolitana. requerimento 10.493.2022, deputados doutor Jean Freire, deputada Ana Paula, seja formulado voto de congratulação com o Fórum Interinstitucional de Enfrentamento de Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes e Estados Unidos, Minas Gerais Fevkang, pela comemoração dos 20 anos dessa instituição. E o último requerimento, 10.615.2022, é que seja encaminhada a CEPLAG, a Secretaria do Estado de Governo, Cegóf, Polícia Civil e Detran, pedido de providência para cadastramento dos despachantes que exercem regularmente suas atividades no Estado de Minas Gerais, na forma da Lei 14.282.2021, que regulamenta a profissão dos despachantes no Brasil, junto ao Registro Nacional de Veículos em Stock. Em votação, os requerimentos, os deputados que desejarem votar contrariamente manifestem-se ao microfone. Não havendo nenhuma manifestação, consideram-se aprovados todos os requerimentos. Terceira fase, apresentação de requerimento, deputado Betão e deputada Beatriz Serqueira, deputada e deputado subscreve, requer que seja realizada a audiência pública para debater o processo de privatização do metrô na região metropolitana de Belo Horizonte, o edital de leilão do BNDES, que dispõe sobre a concessão comum para a prestação de serviços de gestão, operação, manutenção e impacto dessa medida para os trabalhadores da CBTU em Minas Gerais. Os deputados que aprovam esse requerimento, permaneçam como se encontram. É nominal. Então, quem, os deputados ou deputada, se quiser manifestar contrariamente, façam ao microfone. Não havendo manifestação, considera-se aprovado o requerimento. Requerimento apresentado pela deputada, vou fazer os próximos agora em bloco, deputada Ana Paula Siqueira, seja realizada a audiência pública para debater denúncia de descumprimento de direito trabalhista nas determinações estabelecidas no cumprimento expediente de trabalho dos servidores plantonistas do IPSENG. Deputado Betão, requer, Vossa Excelência, seja realizada a audiência pública para debater as condições de trabalho dos trabalhadores da CEMIG, a participação nos lucros e resultados e a remuneração variável da diretoria dessa estatal. Deputado Celinho do Sintro Acel, seja encaminhado à Secretaria de Coordenação de Governança das Empresas Estatais do Ministério da Economia, pedido de providências para que a SESC reúne-se com representantes sindicais e trabalhadores da indústria de material bélico do Brasil. Deputado Celinho do Sintro Acel, seja realizada a audiência pública, proceder a entrega de voz de congratulação ao presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais, Corém, e as enfermeiras, técnicos, técnicos auxiliares de enfermagem, pelo papel desempenhado no combate à pandemia do COVID-19. Ainda do deputado Celinho do Sintro Acel, seja realizada a audiência pública no município de Patinga, para proceder a entrega dos vozes de congratulação ao presidente do Corém, MG, e às enfermeiras e enfermeiras técnicas, técnicos auxiliares de enfermagem, pelo papel desempenhado no combate à pandemia do COVID-19. Em votação dos requerimentos, os deputados e deputadas que desejam votar contrariamente se manifestam no microfone, não havendo manifestação contrária, todos os aprovados. Antes de fazer o encerramento, queria solicitar à deputada Leninha que depois pudesse verificar uma mensagem encaminhada pelo WhatsApp deste deputado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Um abraço aí, Betão. Um abraço, deputado Leninha. Um abraço. Tchau.